Olá, graça e paz, Deus abençoe aos amados amigos e irmãos em Cristo e estamos aqui com mais um momento de reflexão da Palavra do Senhor. Aproveitando a oportunidade, falando um pouquinho a respeito do Ministério da Reconciliação, aproveitando o nosso estudo bíblico da semana. O Ministério da Reconciliação, ali direcionado e encabeçado pelo próprio Senhor Jesus, o qual nos reconciliou com Deus, o qual refez a nossa amizade com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. E também ali nos dias de hoje, através do Espírito Santo de Deus, onde o próprio Espírito Santo, ele procura nos aproximar de Deus, mostrando a necessidade que temos dele. E tendo ali aquele que faz essa intermediação, Jesus Cristo, aquele que morreu nas alturas, está ali o Espírito Santo, leva as nossas necessidades antes do Senhor. Assim como está escrito na Palavra, ele intercede por nós, com os gemidos e nesprêmidos. Mostra a necessidade que nós temos de entregar a vida para Jesus, para reestabelecermos essa comunhão com Deus, nosso Pai. E eu fico, muitas vezes, imaginando aqui na mente, no coração, a respeito da necessidade que temos desse ato, de tomar essa atitude de nos reconciliar com Deus. O que seríamos, onde estaríamos, se não fosse essa obra redentora, essa obra maravilhosa? Onde estaríamos, se Jesus não desse para nós essa nova esperança? Se o Espírito Santo não mostrasse para nós a necessidade que temos de Deus, e de que não há nenhuma condenação para nós. Porque só passamos a viver bem a partir do momento que sabemos que estamos livres. Por exemplo, até o fato de quando alguém sabe que vai ser condenado, o semblante da pessoa muda. Porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai ser presa, vai ser condenada e sua vida vai perder o sentido e a razão por ali mesmo. Mas quando ela sabe também que alguém pagou o preço, que alguém justificou, que alguém a libertou, eu creio que todo sentido muda. Eu creio que todas as coisas, elas mudam. Justamente Jesus fez isso por cada um de nós. Jesus nos livrou, Jesus nos salvou e Jesus nos libertou, através dessa obra maravilhosa. Eu gostaria que você aceitasse justamente e reconhecesse a necessidade de Jesus na tua vida. Louvando a Deus, orando a Deus, adorando a Ele. buscando uma igreja para servir a Deus. Se lançando aos pés de Cristo, se humilhando diante da presença dEle. Para que ao tempo certo, Ele te exalte. Para isso eu quero convidar você, nesse momento, a realmente entregar sua vida para Jesus. e declarar para você que não há nenhuma condenação para você. Não há. Não há nenhuma condenação do inimigo para você. A partir do momento que você está em Cristo. A palavra do Senhor nos mostra em Romanos, capítulo 8, verso 1. Ora, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo suas próprias vontades. Mas segundo o Espírito. Então, se achegue a Deus, reconheça sua necessidade de estar com Jesus. E Ele vai mostrar para você todos os benefícios que você vai receber de servir a Ele. que o Senhor possa, querido, guardar essa palavra no teu coração. E a partir do momento que a palavra de Deus entrar no teu coração, entrar em você. não vai existir depressão, não vai existir dia ruim, mas só a alegria do Espírito Santo, eu creio que vai ser o suficiente para você esperar essa nova vida, para você esperar, ficar ansioso, esperando a volta do Senhor Jesus, para que você possa habitar com Ele para sempre. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Xalão, aqui em Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Você pode estar acompanhando nossos trabalhos no nosso canal no YouTube, e também na nossa igreja, se você assim permitir. E que o Espírito Santo possa continuar falando mais diretamente com você, no nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço. Até a próxima reflexão. Legenda Adriana Zanotto